Ouviram do Ipiranga as margens plácidas Musa do movimento Direta Já, Fafá de Belém abriu a sessão especial em homenagem aos 25 anos de promulgação da Constituição Brasileira de 1988, marco histórico da democratização do país. Ao assumir a presidência da República, José Sarney decidiu cumprir uma das promessas de campanha de Tancredo Neves. Com a tragédia da morte de Tancredo, coube-me assumir a presidência da República. E se assumir a presidência em caráter interino, em março, em junho, eu convocava constituindo, cumprindo o compromisso da Aliança Democrática. E eu quero colocar a sua presença na presidência, durante o período da Constituinte, em igualdade de lições com o companheiro Ulisses de Marães. Porque em nenhum momento, mesmo quando o senhor era afrontado dentro do Congresso Nacional, o senhor levantou um único dedo, disse uma única palavra, para criar qualquer dificuldade para os trabalhos da Constituinte, que certamente foi o trabalho mais extraordinário que o Congresso Nacional já viveu. Foram 20 meses de trabalho. Tínhamos que fazer uma Constituição. E ao fazermos isso, sabíamos que tínhamos que renunciar às nossas pretensões e ódios individuais para sermos exatamente instrumentos de construção. As pessoas saíam às ruas, vindo para cá, se respeitando umas às outras. Como se fosse um grande condão de esperança para o Brasil que queria renascer. Além de Fafá de Belém, Renan Calheiros e José Sarney, outras 22 pessoas foram homenageadas. A medalha Ulisses de Marães foi entregue a quem se destacou na promoção da cidadania e no fortalecimento das instituições democráticas. A maioria, constituintes. Agora o Congresso Nacional deve aperfeiçoar a chamada Constituição Cidadã. Até o fim de 2013, uma comissão mista deve propor alternativas para detalhar os 142 dispositivos constitucionais ainda não regulamentados. O grupo foi criado em abril deste ano. Agora mesmo nós vamos regulamentar o trabalho escravo. Nós vamos regulamentar também o direito de greve. E nós vamos regulamentar também o artigo 192 da Constituição que trata do sistema financeiro e dentro dele a autonomia e o mandato para diretor do Banco Central.